O que que você falou? Eu vou fingir que eu não escutei o que você falou, tá? Tá bom? Tá bom, tá. Eu vou ficar jogando aí o seu joguinho, tá vendo? Encalhada é isso mesmo. Porque você é encalhada, eu não posso dizer nada. Não sabe o que é o amor, né? É você falando aí. Eu vou até perder, tá? Eu fiz você perder? E outro, é um campeonato. Você que é ruim. Se eu ganhar, você vai ganhar a skin nova. Que é o cavaleiro fraco. O que é esse skin? É o bichinho. Que bichinho? O bichinho. O personagem que a gente joga, quer ver qual que é o meu? Um alienígena. É, parecido, igualzinho você. Parece um EP. E olha qual que é o meu nome, qual que é o meu nome. Vivi Cria. Cadê o meu nome? Deixa eu ver aqui. Mãe, você parece igualzinho esse EP. Ó, igualzinha. Você, igual, idênticos. Ha, 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 ha. Engraçadão você, hein? Ó, alguém tá batendo na porta. Tá, tô indo. Mas você deve ser o Pedre Vicky, sabia? Esse menino sempre deixou o sapo. Eu, hein? Pedre Vicky! Não, a Tata não vai deixar você jogar. Oi, mãe. Como é que eu falo com você? Pathy? Tá ocupada? Você ia falar... Meu, é, queria conversar com você um pouquinho. Você? É. Conversar comigo? Sim. Você? Sim. Conversar comigo? Isso. Tem que ser agora, que agora eu tô meio ocupadinha. Não. Tá, tá não? Não tá fazendo nada. É que eu tava procurando um negócio só. É... Não, não, não. Nada, nada de importante assim. Não, muito importante. É a mamãe, Vivian. É... A Vivian tá aqui jogando esse jogo. Acho que ela tá ficando... Tem isso mesmo. Vem, sim, a, dá. Então, queria falar. Tem que tomar cuidado, Vivian. Eu não gosto disso. Do vício. Tá. Vitória, então, o negócio é o seguinte. A mãe tá estranhando você esses dias. Eu? Estranha? Vivian, a mamãe tá falando que eu tô estranha. É, eu acho que também. Eu também acho que ela tá um pouquinho mesmo. Eu tô estranha? Não, 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 não. Você tá normal. Ah, tá. Tá. Eu quero saber o que tá acontecendo. Por que você não conversa com a mãe? Conversar o quê? Eu tenho alguma coisa pra conversar com a mamãe, Vivian? Tem? Não, não, não. Eu tô percebendo que você tá assim meio pra baixo. Triste, preocupada. Mãe, pra baixo? Peraí, pra baixo é você, né? Que se a gente é melhor que você, você é menor. Ah, Vivian, você é engraçinha. O negócio é sério. Tá bom, peraí. Eu percebi que você tá sem aliança. O que aconteceu? Que eu sem aliança. Ela tá... É que assim, tava muito suja, né, Vivian? E eu levei na Prata Fina, lá. No Orivis. Pra limpar. Né, Vivian? Mas então, tem um mês, um mês vai fazer, eu acho? Tá, mãe, eu vou te contar, porque tem gente já sabendo. Você está de novo? Eu e o quê? Você e o Juan terminou? Não, bate na madeira. Um, dois, três. Eu terminei, tá doida? Não, 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 não. Mas então, por que você tá sem aliança? É, eu... É, é... Sinto sincera, Vitória. É, vai, 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 vai! Vivian, fica quieta aí, por favor. Ai, calma, eu tô jogando. Tá, eu... Deixa eu contar, mãe. É que assim... Como que eu conto, Vivian? Acabou. Acabou. Então, sei lá. Você não consegue me ajudar, não? Um minutinho? Eu quero falar com a minha mãe. Sei lá, Vivian, a minha vida é melhor que o jogo, tá? É, não é verdade, não é muito, não. A minha disputa aqui de ganhar a Esquerra Prata é mais importante que o seu probleminha ainda ali. Tá, tá, mãe, eu vou contar. É que eu perdi a aliança. Como, Vitória? Pelo amor de Deus. Ué, perdendo, mãe. Perdeu, perdeu. Caiu no chão. Passei! 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 É... Você já contou? É, mas eu mento, né? Antes de você gritar, tá contando. Como que você perdeu? Me explica. Calma que eu vou te explicar. Você é muito apavorada, menina. É, assim... É... A gente achou que tinha entrado alguém aqui em casa. A gente foi procurar. Só sei que as cachorras saíram correndo. Minha aliança foi junto. Aí a gente já procurou lá fora, procurou aqui dentro, procurou em tudo. Meu Deus, Vitória. E o Juan sabe disso, filha? É, claro que não, né, mãe? Sabe o que a gente tá achando? Que a cachorra comeu. É, deve tá no cocô delas. Eu tô olhando todo dia. Não sei se você repara o que o cocô tá sumindo. É ela que tá pegando. A Vivian precisava falar isso. Mas assim, mãe, eu já tentei atrás, busquei em tudo. Não achei, não achei no cocô da cachorra. Fui também achar pra ver se tinha uma igual. E... Assim, achar eu achei. Faz 145 reais. Eu não vou pagar 145 reais na aliança. Nunca. Ai, Vitória, meu Deus do céu. E agora? E agora que eu tô tentando procurar. Só que a Vivian não me ajuda. Mas, filha, sai daqui. Vamos procurar a aliança da tua irmã. Viu? Vamos procurar a aliança da sua irmã. O Juan descobre e vai dar B.O. Isso aí, viu? É tão bom ter uma mãe que tá do meu lado. Tá vendo? Mas se fosse você, a Vitória ia ajudar. E eu também. E agora ela vai ajudar a procurar. Ah, é porque de encarada só basta eu, né? É, exatamente. Agora duas... Você já viu debaixo da cama, gente? Já, debaixo da cama. Um correto, não procurou direito. Foi na sala. Não, não acha, menina. Mãe, o que você tá fazendo? Procurar, aliança. Porque se não, o Juanzinho vai ficar bravo com você. E eu não quero. Porque tem o maior trabalho. Viu, até lá. A gente fica em Santa Catarina, né? Aquele beco. Que eu vou voltar lá pra ele ver. Se Deus quiser. Pelo amor de Deus. O Juanzinho vai ficar bravo. E seu pai também, viu? Onde já se viu perder a aliança? Tá. É, onde já se viu perder a aliança? Vai, vamos procurar. Vamos, vamos. Ô, Vica, vamos procurar na sala? A gente não procura na sala direito, né? A gente procurou no quarto. Bora, vamos procurar na sala. Ai, gente, então procura isso. Eu vou procurar na sala, tá bom? Meu Deus do céu. Ai, criança doida. Cadê essa aliança? Eu procurei aqui direito debaixo do sofá. Ô, Salonguinho, eu não falei que era pra você me ajudar, Salonguinho. Eu dou três pulinhos. Três pulinhos é pouco? Pra mim, não. Tá, tá. Eu dou dez pulinhos, tá? Se você me ajudar a achar. Pode ser? Ô, Pedro Henrique, você viu alguma aliança, tipo assim, ela é redonda, assim, em prata? Um anel? Você viu algum anel? Peraí. Peraí. Achei, tá com o pedrinho aqui o tempo todo. Onde que você achou isso aqui? Ai. Aqui, ó. Achei, tá com o pedrinho aqui o tempo todo. Você achou? Onde? Ai. Ali fora? Eu falei que tava lá fora? Eu falei que tava lá fora. Peraí que agora eu tenho que dar dez pulinhos, Salonguinho. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oi. Oi. Dez. Ai, tá bom. Dez pulinhos. Ai, obrigada, Pedro Henrique. Eu adoro você. Você é muito maravilhoso, tá? Você é muito maravilhosa. Obrigada, tá? Por que você não deu antes pra tatar? Ah, tudo que sim. Ah, você esqueceu de me devolver a aliança. Ele esqueceu de me devolver a aliança. É porque, na verdade, a gente não falou pra ninguém, né? Vamos lembrar disso. Eu já dei atitude. Ah, porque eu não sabia que era minha. É verdade. Você achou, meu amor? Ai, que coisa mais rica da mamãe. Por que você não faz isso aí com a gente? Ah, eu fazia quando a gente era criancinha. Agora você tá grande. Agora não? Agora ele é o caçulinha. Ele que vai dar carinho, né? Ele é as cachorras. Entendi. Anny, você tá combinando com seu boneco, né? O que é isso que você tá vestindo? Uma sunga, Pedro Henrique? Do aranha. Você gosta do almeirar, é? Ah, tá. Agora me ajuda aqui, Vivi. Coloca, vai. Ai, meu Deus. Eu só nem acredito. Agora você vai poder postar stories. Tipo, desbloquear o Juan dos stories. É, é verdade. Nossa, Vivi, você tá desbloqueando ele. Óbvio. Como que ele me vê sem aliança? Tá doida? Meu Deus. Eu e todo mundo já tava falando. E você acredita que o Gustavo veio aqui e tentou me beijar? É. Porque o vizinho viu eu procurando e falou que o Gustavo viu sem aliança e achou que eu tava solteira. Esses homens aí é mais fofoqueiro que tudo, tá? Eu faço isso. É mais fofoqueiro que me é. Ninguém acredita. Então deixa eu falar. Já acabou aqui, eu posso voltar pro meu jogo? Tá, pode. Tá indo. Obrigado, Vivi. Tá ficando viciada, hein? Ih, obrigada, Pedro Henrique, mais uma vez, tá? A Tatiana, você só é o meu herói. Você é meu herói, tá bom? Me dá um beijo. O que que é isso? É um beijo isso aqui? Ah, então tá. Ai, nem acredito que eu achei minha aliança. Tchau.